Um bom dia, bom dia Muni Lourenço, bom dia João Adrien, é um prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão importante que é a recuperação da vegetação nativa e que ele é importante para o nosso Código Florestal, ele é importante para os nossos reportes também perante a ONFCCC. Então é uma iniciativa que ela ocorre, que ela deve ocorrer e está correndo e o governo federal tem evidado diversos esforços para que a gente consiga promover a recuperação da vegetação nativa. Eu tenho aqui uma apresentação que eu queria compartilhar com vocês, um pouco das ações do Ministério do Meio Ambiente que são voltadas para a recuperação. Eu acho que foi bacana que vocês, dois aqui, o João Adrien, da parte do Ministério da Agricultura e o Muni Lourenço, da parte da CNA, conseguiram trazer uma visão bastante macro de como as políticas e as iniciativas de recuperação da vegetação nativa ocorrem e o que tem sido feito e a gente vai trazer uma visão um pouco mais de viabilização de recursos que a gente tem por meio de projetos que estão direcionados para a recuperação da vegetação nativa. Então eu vou passar aqui adiante. A gente tem uma política nacional para a recuperação da vegetação nativa, que é a PROVEG, que ela tem como objetivo articular, integrar, promover políticas, programas e ações que vão ser indutoras de recuperação da vegetação nativa. E também impulsionar a regularização ambiental das propriedades rurais brasileiras. E ela também estipula uma meta de recuperação em propriedades rurais brasileiras de 12 milhões de hectares até 2030. Um instrumento de implementação dessa política é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, Plano AVEG, que é um instrumento que ele está integrado com outros instrumentos também, como o João Adrién já explicou, como o CAR e o PRA. A implementação dessa política e desse plano por parte do Ministério do Meio Ambiente, ela ocorre com vários projetos, com apoio de diversos projetos que a gente tem, que são voltados para a recuperação da vegetação nativa. Então, um deles é o projeto GF Mata Atlântica, que é um projeto de biodiversidade e mudanças climáticas na Mata Atlântica, com apoio da GIZ, KFW e FUNBIO. É importante a gente destacar aqui que a recuperação da vegetação nativa, ela ocorre e vem ocorrendo em todo o território nacional. Então, é importante, eu sei que existe uma visibilidade maior do bioma Amazônia, mas todos os biomas aqui, afinal, a gente está no dia dos biomas, esse é o dia que a gente tem para falar dos biomas brasileiros, a recuperação e as nossas políticas de recuperação, elas ocorrem no território nacional como um todo. Então, só aí um parênteses. A gente também tem o projeto GF Terrestre, com apoio do FUNBIO e do BID. A gente também tem o nosso programa Floresta Mais, com o projeto Floresta Mais Amazônia, com recurso do Fundo Verde para o Clima e com apoio de execução do PNUD. A gente também tem o projeto GF Áreas Privadas, com apoio do PNUMA e do IIS. E também o projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia Legal, o ASL, que é com apoio do Banco Mundial e da Conservation International. Então, a gente tem esses diversos projetos dentro do Ministério do Meio Ambiente, que contém ações e iniciativas que são voltadas para a recuperação da vegetação nativa. Então, aqui só um pouco do panorama que a gente tem de alguns deles. O Mata Atlântica, são 10 projetos de recuperação, focados na recuperação de 3 mil hectares no bioma Mata Atlântica, com investimento de 28 milhões de reais. Ele ocorre nos estados da Bahia, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Então, são diversas ações, diversas iniciativas para fomentar projetos de recuperação, culminando aí nessa meta de 3 mil hectares. Já o GF Terrestre, a gente tem quatro projetos de recuperação e também ações que são voltadas para combate a incêndios em 116 hectares no Pantanal e seis projetos, contendo atividades de pesquisa, extensão e tecnologias voltadas à recuperação nos biomas Pantanal, Caatinga e Pampa. A gente tem um investimento aí de 10 milhões de reais para esses projetos. E também o Floresta Mais Amazônia, que é um projeto de pagamento por serviço ambiental, que diferentemente desses dois projetos do Mata Atlântica e do GF, ele prevê pagamento direto para o proprietário rural, para o pequeno proprietário rural e o agricultor familiar, nas suas áreas de preservação permanente, em processo de recuperação. Então, aqueles proprietários rurais, aqueles pequenos proprietários rurais que desejem aderir ao projeto Floresta Mais Amazônia, eles devem entrar com as suas áreas, devem demonstrar o processo de recuperação nas suas áreas de preservação permanente e receber aí, por conta disso, pagamentos diretos e anuais para você desenvolver todo esse processo de recuperação. Ele é uma espécie de fomento e de apoio e a facilidade que a gente tem no bioma Amazônia, o doutor Munir pode me corrigir se eu estiver errada, é que o bioma Amazônia tem essa facilidade de recuperação da vegetação nativa. Ele é um bioma bastante resiliente e quando você tem áreas ali que estão próximas de fragmentos florestais, essa recuperação, ela é quase que a gente chama de recuperação passiva. Você não precisa, muitas vezes, não precisa fazer nenhum replantio, não precisa fazer nenhum reflorestamento que a própria floresta, ela já começa a se recuperar uma vez que essa área, ela é, enfim, cercada e deixada com que a natureza haja sobre ela. A gente tem um total de 65 milhões de reais investidos nessa iniciativa de recuperação do Floresta Mais Amazônia com a meta de recuperação de 180 mil hectares. E aqui um dado bastante importante que eu gostaria até de divulgar para vocês em primeira mão, já que a gente está falando nesse painel aqui sobre recuperação da vegetação nativa. Recentemente, o INPE, em parceria com a Embrapa, eles conseguiram consolidar o dado de floresta secundária na Amazônia Legal aqui em parceria também com o Sensipan. Então, foi uma iniciativa. O Terraclass é uma base de dados que ela é amplamente utilizada e ela tem cada, se eu não me engano, acho que são nos anos de 2004, 2008, 2012, 2014, e agora eles estão trabalhando também para trazer mais dados nos próximos anos, acho que de 2018 e 2020. Por conta da importância da agenda de recuperação de vegetação nativa, o INPE acelerou, e a Embrapa também, acelerou a consolidação dos dados de floresta secundária para que a gente pudesse apresentar aqui e anunciar esse total. Então, de acordo com os dados de 2020 no bioma Amazônia Legal, a gente tem um total de 163 mil quilômetros quadrados de floresta secundária, ou seja, florestas em estágio de sucessão e estágio de recuperação. Então, esse dado é um dado muito importante para o Brasil. Para vocês terem ideia, 163 mil quilômetros quadrados é do tamanho do Suriname. Obviamente, a gente está com a área espaçada, é uma área de vegetação de floresta secundária, que como vocês podem ver no mapa, são esses pontos que estão em verde, um verde um pouco mais claro. Então, cada pontinho desse são áreas de floresta secundária em processo de recuperação. Essas áreas, elas são extremamente importantes porque são florestas em crescimento, elas têm um papel de fazer remoção de gases de efeito estufa, já que a gente está aqui na COP26 e isso é extremamente importante a gente trazer esse dado. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao pessoal do INPE, da Embrapa e do Sensipan, que no esforço colaborativo conseguiram trazer esse dado a tempo de a gente apresentar aqui para vocês. E com isso, eu fecho a minha apresentação, devolvo a palavra para o estúdio de Glasgow e fica aqui o meu muito obrigada.